Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje nós iremos, nesta aula, entender, compreender como os complementos verbais, eles são essenciais na compreensão dos textos e das mensagens. Nós já fizemos, na aula passada, uma aula falando sobre os complementos nominais. Hoje nós iremos nos ater e compreender os complementos verbais. Nós iremos, então, reconhecer o que são complementos verbais e como eles ocorrem num texto, certo? Então, aqui, os complementos verbais, eles são responsáveis, como o próprio nome diz, complementar um verbo. Quando você pensa na palavra complemento e você vai para a Bíblia, você procura o que realmente Deus quer que nós aprendamos com este conteúdo. Você olha para você e perceba-se, na sua vida, você consegue viver só, sozinho. Perceba que, mesmo sozinho, Deus te deu um grande companheiro, que é o Espírito Santo. Então, eu digo para você que, sozinho, alguns verbos existem, sozinhas, algumas pessoas existem, claro que existem. Mas você perceba que sempre há algo que pode vir a completar este estar só. Mesmo nos verbos intransitivos, como nós estudamos, você faz o uso dos adjuntos adverbiais. Por quê? Porque você sempre quer complementar a sua ideia. Quanto mais complementos, mais informações você der ao seu leitor, ao seu locutor, interlocutor, mais informações claras você dará e obterá. Então, hoje, na nossa aula, nós iremos conversar de forma um pouco mais aprofundada sobre os complementos verbais. Eu coloquei aqui para vocês o verbo, não tem como a gente falar sobre esse assunto sem falar do verbo transitivo, direto e indireto. Nas aulas anteriores, vocês lembram, devem lembrar-se, de que um verbo transitivo é aquele que precisa transitar. Ele sai dele e vai para o seu complemento, que será o objeto direto. E o verbo transitivo indireto também sairá dele e buscará o seu complemento. E voltando à nossa analogia bíblica, você verá que nesses momentos em que você está só, você sempre busca algo ou alguém para satisfazer esse seu momento. Mesmo que você fique sozinho no seu quarto, sem nenhum tipo de comunicação, você estará consigo mesmo. Então, Deus é maravilhoso. Ele nos dá a nossa própria companhia. Então, nós sempre temos complementos. Então, a gente pode aplicar o nosso complemento, o nosso princípio de aliança nesse conteúdo. Vamos para uma leitura. Você agora vai acompanhar uma leitura comigo. E, ao terminar essa leitura, nós iremos, então, procurar os verbos e a sua transitividade. É tudo família. De vez em quando, Lucas briga com a irmã Elisa. Júlia não tem irmãos, mas tem tudo em dobro. Carla e Maurício têm duas mãos e duas mães e dois pais. Carolina está muito triste e não quer ter outra mãe. Paula ganha duas festas por ano, a de aniversário e a de dia da chegada. O pai de Maurício chama-o de Pituquinho. Lucinha tem a voz igualzinha à da mãe. Porém, todos têm algo em comum. Pertencem a uma família. E toda família é única. Bom, professora, o que isso tem a ver com o nosso conteúdo? Eu gostaria de chamar a sua atenção para essa primeira oração, ou este primeiro período. De vez em quando, Lucas briga. Nesse caso, você tem o verbo brigar. Seria possível você colocar uma pontuação aqui? Você vai dizer, claro, professora, eu posso colocar. Você pode? Mas, diante da nossa regra, diante das nossas regras da língua portuguesa, você observará que eu não tenho nenhum contexto anterior. Este verbo não será intransitivo. Logo, ele precisa transitar para que o seu sentido seja completo. Então, o meu verbo brigar é transitivo. O meu complemento será com a irmã Elisa. Vejam, nesse meu texto, eu tenho um sujeito, Lucas. Um predicado, briga com uma irmã. E, dentro dessa minha análise, a transitividade do meu verbo é transitividade indireta. Professora, por que ele é um transitivo indireto? Vejam a preposição aqui. Então, se eu usar Lucas briga sozinho, Lucas briga com a irmã Elisa, você vai ver que sozinho seria um transitivo direto, porque não haveria uma preposição. Mas, aqui eu tenho. Então, eu vou classificar esse meu verbo como verbo transitivo indireto. Pois, há uso de preposição para que a transição ocorra. Próximo, Júlia não tem irmãos. Júlia não tem verbo ter. Quem complementa? Júlia não tem o quê? Irmãos. Há necessidade de preposição aqui? Não. Então, esse meu verbo será um verbo transitivo direto. Ok? Próximo, Carla e Maurício têm duas mães e dois pais. Como eu vou classificar esse verbo? Eu vou observar se logo após eu tenho preposição. Eu não tenho. Bom, então, eu tenho aqui um verbo transitivo direto. E o meu complemento? Ah, aqui o meu complemento, irmãos, é um objeto direto. E aqui o meu complemento, duas mães e dois pais, é um complemento chamado objeto direto. E esse aqui, briga com a irmã, seria o meu objeto indireto. Ok? Então, num texto, quando você estiver fazendo, você percebe a necessidade ou não de uma preposição para fazer essa transição. Por isso, o nome transitivo. Ele transita para o seu complemento. Complemento verbal. Lógico, gente, é um verbo. O verbo pede um complemento. Se ele pede um complemento, o seu complemento será verbal. Por que que lá na outra aula eu expliquei para vocês os complementos nominais? Porque lá ele se liga a palavras, a substantivos, a adverbios e adjetivos. Aqui não. Aqui eu tenho um verbo que está fazendo a sua transição. Então, é um verbo que precisa de complemento. Não é um substantivo, não é um advérbio, não é um adjetivo. Então, meu complemento é verbal. Aqui eu tenho agora, vamos lá, para o nosso complemento verbal objeto direto. Objeto direto, ele ganha esse nome porque ele é o nosso complemento do verbo transitivo direto. Então, o que é isso? O objeto direto, ele completa o sentido do verbo sem o uso de preposição, certo? Então, eu vou agora só retomar com vocês esse conteúdo aqui, para você lembrar do seu sétimo ano. O que são preposições? As preposições, elas são palavras que só funcionam como preposição. Percebam que em algumas aulas, eu digo para vocês que existem palavras que elas possuem mais funções, né? Nós temos funções de palavras como advérbio. O advérbio, ele pode ser advérbio e adjunta de nominal. A preposição, não. Ela é preposição ou uma locução prepositiva. Ok? E fique claro, então, quais são as preposições? Eu gostaria que você copiasse em seu caderno, lembrasse, estivesse sempre atento às preposições. Eu coloquei as essenciais aqui e não as acidentais, porque elas são mais usadas na conexão dos complementos. Então, eu tenho aqui, a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, per. Vocês lembram do ter, né? Perante, por, sem, sobre, sobre, traz. Essas são as nossas preposições. Vamos voltar, então, ao nosso assunto do objeto direto, né? Que é aquele, então, que vai ligar-se ao verbo sem, sem as preposições. Eu não usarei preposições ao fazer essa transição. Então, o meu complemento será chamado de objeto direto. Haverá, então, uma ligação direta do verbo ao complemento. Ok? Aos exemplos aqui para vocês. O cachorro, o sujeito, cachorro, matou o rato. Então, aqui eu tenho rato, é o meu objeto direto, e o núcleo é rato. O que é núcleo, professor? É a parte essencial, principal. Eu poderia escrever uma frase, o rato, o cachorro matou o rato. Mas você sabe que você precisa fazer seus elementos coesivos. Então, eu tenho o artigo aqui como meu elemento de coesão, né? Mas o meu núcleo do predicado, perdão, o núcleo do objeto é rato. E a minha transição foi sem, sem preposição aqui, ó. Então, eu tenho um objeto direto, o rato. Próximo exemplo, a menina. A menina trouxe água. O que a menina trouxe? Trouxe água. Vejam, não há nem artigo aqui, mas principalmente, não há preposição. Não havendo preposição, o meu objeto será classificado como direto. Certo? Próximo, a criança estava chorando, né? Então, aqui eu tenho uma frase com verbo nominal, ok? A mãe colocou o a em uma cadeira. Aqui eu tenho essa segunda oração. Nós vamos fazer a análise desta, tá? A mãe colocou o a em uma cadeira. A mãe colocou ela. Vejam que esse a tem uma função de pronome, pronome oblíquo. Nesse caso, o meu objeto é direto. E ele foi ligado, né? Com essa preposição aqui, ó. Colocou ela em uma cadeira. Ele faz a ligação. Colocou ela. Não é colocou o em. Se você for fazer essa análise olhando para o em, você vai classificar ele como verbo transitivo indireto. Não, não. Você vai fazer sempre o que vem logo após o verbo. Nunca vá além. Vá direto para o verbo e veja o que vem em seguida a ele. O que segue o verbo? Água. O que segue o verbo aqui? O rato. O que segue o verbo aqui? O a. Colocou o a. Então, esse colocou a remete à palavra menina, né? Criança. Na primeira oração. Certo? Espero que vocês tenham entendido o objeto direto e como ocorre essa transição aqui do verbo transitivo direto para o seu complemento objeto direto. Vamos para mais um exemplo aqui. Sujeito eu, verbo transitivo direto, comprei. O objeto direto, uma bicicleta. Por que ele não é um objeto indireto? Por isso, não há preposição aqui fazendo essa transição ou essa ligação, ok? Agora, vamos falar sobre o objeto indireto. Bem, se eu classifiquei anteriormente os meus objetos diretos sem a necessidade de preposição, agora eu necessito, eu preciso da preposição para a transição verbal, para a completude deste verbo. Então, meu complemento agora, que eu vou estudar com vocês, é o objeto indireto, tá? Então, o objeto indireto, ele completa o sentido do verbo transitivo com o uso de preposição, tá? Ou seja, aqui, o verbo e o seu complemento, eles exigem o uso de uma preposição para que o seu sentido seja completo. Coloquei aqui para vocês uma explicaçãozinha, que é o caso dos oblicos, lhe e lhes. Quando você encontrar essa situação, falou lhes a verdade, você terá um objeto indireto. Porque o lhe e lhes, eles são essencialmente objetos indiretos ligados ao verbo, ok? Então, como nós estudamos os pronomes nas aulas anteriores, vocês devem lembrar-se do pronome oblico lhe. Então, toda vez que você estiver escrevendo ou fazendo uma análise linguística de um texto, e esta análise linguística, ela trouxer o pronome oblico lhe, logo após o verbo, você já classifica esse verbo como verbo transitivo e indireto. E você vai classificar o seu objeto indireto, este pronome aqui, certo? Vamos para a nossa tabela. Aqui, eu trouxe para vocês exemplos de transitividade indireta. Ela gosta. Então, aqui a gente vai observar os verbos. É possível você fazer essa leitura, ela gosta sapatos? Percebam a necessidade da preposição, quem gosta, gosta de algo ou alguém ou de alguma coisa. Falar, quem fala, quem fala, fala de, fala sobre algo, tá? Então, falamos de vários assuntos. Ele, ele dialogava. Ah, só retomando aqui, vocês perceberam que não há sujeito aqui, né? Então, que sujeito é esse mesmo? Sujeito oculto, nós, tá? Ele, sujeito ele, dialogava, é o nosso verbo intransitivo, por quê? Porque quem dialoga, dialoga com, né? Então, ele dialogava com ela. Então, aqui eu tenho o uso da preposição. Aqui eu deixei sem sublinhar, mas vocês percebam que aqui é a minha preposição com. Nós, nós optamos. Quem faz uma opção, faz a opção por, né? Faz uma opção para. Então, é óbvio que eu peço, né? Eu tenho necessidade do uso da preposição aqui, para fazer essa transição. E aí, então, nós, nosso sujeito aqui, nós, verbo transitivo e indireto, optamos por, né? Dois destinos diferentes. Então, eu tenho aqui o meu objeto indireto. Aqui também não temos sujeito, tá? Esquecia-se. Quem esquecia-se? Vamos aqui. Esquecia. Vamos na nossa conjugação. Quem esquecia? Ele. Então, só que o ele não está aqui. Ele está oculto, meu sujeito. Então, eu tenho o sujeito oculto aqui, não falamos, e tenho o meu sujeito oculto aqui. Esquecia-se, né? Esquecia-se. De. Que. Quem esquece, esquece. De. Algo. Né? Eu me esqueci. É claro que o verbo esquecer, ele possui a transitividade direta e indireta, tá? Você pode encontrá-lo como transitivo direto, sim. Esqueci a bolsa. Esqueci o trabalho. Aí, ali, ele vai ser transitivo direto. Mas, aqui, neste meu exemplo, você tem esquecia-se B. Esquecia-se B que não havia mais ninguém em casa. Aqui, eu tenho, então, uma transitividade indireta, tá? E, aqui, estão os meus sujeitos, os meus verbos transitivos indiretos, os meus objetos indiretos, tá? Eu espero que vocês tenham entendido a questão dos nossos complementos verbais, né? Que todo verbo transitivo direto irá precisar de um objeto direto. Que todo verbo transitivo indireto precisará de um objeto indireto. E nós continuaremos esse assunto na nossa próxima aula falando sobre o objeto direto preposicionado pleonástico. Então, já fica pra vocês aí uma dica de estudo. Se vocês quiserem, já ir dando uma olhadinha pra acompanhar nossa próxima aula, ok? Eu espero que vocês tenham compreendido esse conteúdo. E que nós possamos realizar com sucesso as tarefas propostas, né? Para as próximas aulas. Um grande abraço pra todos. Um grande abraço pra todos.